Fala Delícias, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes de mais nada, mete a dedola no like, porque esse vídeo é um vídeo que só vai sair no meu canal se eu estiver vivo, porque eu não sei se eu vou sobreviver. Entra aqui, entra aqui, ó. Eu trouxe pra fazer esse vídeo comigo a Pilar, minha amiga... Oi, água de chucas! E saiu no canal do Lucas, tá? É, do Lucas, é do meu não. Fala Delícias. Desculpe! Oi, Delícias! E a Mayara... Oi, Delícias! O que acontece é que essas mulheres estão à procura de jaca, estão parecendo até que estão grávidas com o desejo, e me chamaram pra eu fazer uma trilha com elas à procura de jaca. Ih, rapaz... Tem um pé de jaca aqui atrás, pra quem que tá arrumando a ideia da gente ver essa trilha? Ô, Carlos, é simples, meu filho. Olha só, essa jaca tá no pé e é pequena. Cê já viram, já? É, a mulher ainda quer escolher a jaca. A gente achou uma jaca... Olha só, olha só a trilha que a gente vai ter que entrar pra achar a jaca dessa mulher. A gente tá aqui num medo, entendeu? Quase desistindo de ir pra trilha. Mas a Pilar, ela já é acostumada com essas coisas selvagens. Eu sou da roça! Da roça, então vambora, vambora. Bota os caras aí. Ô, ele falou esquerda, mulher! Ah, eu tenho problema com direção, pera aí. Olha isso aqui, gente. Ah, não. Olha só, que delícia. Tem que segurar nos pau. Por onde for, tem que segurar nos pau. Eu vou cair, fodeu. Eu vou cair. Vai, não. Meu Deus. Esse pauzinho vai quebrar pra segurar. Pesadão. Cês tão vendo? Qual é a dificuldade pra achar uma jaca? Fazer o quê? Ai, caiu. Ai, caiu. Eu acho que a gente entrou no lado errado. O importante é que pra onde eu for, vai dar errado. Eu prometi pra pular que eu compro uma jaca pra ela na estrada, mas ela não quer. Não, mas comprar uma jaca não é uma coisa que pega do pé. Ah, é? Quer ajuda? Eu vou te empurrar. É, já era pra ter me empurrado, né, Maia? Meu chinelo arrebentou! Fala do sacanagem. Tá sério. Caraca. Deixa eu ver. Nossa senhora. Que merda, hein? Agora a gente vai pra outra parte, que aqui a gente não encontrou. Eu espero que lá a gente encontre. Tô triste. O quê? Tô triste. Que pena. Galera, olha, a gente não vai desistir. A gente vai procurar em outro lugar, que é muita mata, mas por aqui não tá dando o chão, tá muito instável, muita aranha. E onde tem aranha, tem insetos maiores que comem aranha, bicho. Sim, então a gente vai descer pra outro lugar. Ai. Olha. Tá do lado, Cássio. Deixa eu te falar um negócio. Essa vida não é pra mim, não. Porque meu coração tá acelerado, eu tô meio zonzo. Você vai morrer. Cássio, pelo amor de Deus. Ai. Fala. Vai, continua, né? É, tá quebrando todas as árvores. Filho do caboclo, pelo amor de Deus. Ai, não. Cássio. Deixa mais o corpo lá. Não, mas caiu. Ai, gente. Descorreguei agora. Ai, só Jesus Cristo na causa. Gente, a gente meio que se perdeu aqui na selva, nesse matagal, que eu não sei o que que é isso. Ó, você fala que graça, hein? A gente achou uma cachoeira aqui, ó. Tá vendo? A queda d'água, Pilar, Mayara. E agora a gente vai tentar... Vai, vai, vai. Quatro. Ah, tá de graça essa mulher, né não? Porra. Graçadão você, hein? Ó, agora... Eu quase me ralei pra descer. E ela dando uma escraxiteira. Agora a gente vai seguir a água que dá no marzinho. Entendeu? E a gente vai tentar nadar até a outra parte que a gente sabe que a gente conhece. A família aqui do Tror Doido conseguiu descer aqui das pedras de trás. Olha, a gente achou esse mar aqui, ó. E agora a gente vai tentar nadar até a outra parte da ilha pra ver se a gente consegue chegar no lugar que a gente quer. Pilar, olha pra cá. Gente, mas o panda tá diferente. Você pegou espírito em equipe. Tem galho aqui, gente, olha. Hoje tem galho... Tem cobra. Puta que perigo. Deus me livre. Misericórdia! Ai, tá todo mundo morto. Onde o seu chave já... Já não dá mais pé e a gente já tá muito cansado. Mas a gente ainda tem muita coisa, sério, pra nadar. Morri, mas eu tô te correndo. Deus do meu olho! Gente, olha a pilar. Só a bunda que boia. Ô, Mayara, não inventa a gente ficar com câmera agora, não. Não tô brincando. Claro, cara. Eu acho que eu não vou conseguir. Gente, é isso que eu falo. As duas caras arrumando ideia de pegar jaca. Olha onde a gente teve que parar. Fazer seu quê, né? A gente achou o Jax ali agora. O cara tá andando. A gente vai chamar ele pra ajudar a gente. Porque a Maré não tá deixando a gente chegar onde a gente tem. E tá muito curioso. Ô, ajuda a gente! Ô, moço! Chama aí, gente. Tem que tá todo mundo junto. Ô, levanta a mão. Ô, ô. Gente, não é brincadeira. Ô, moço! Ô, ajuda a nós! Moço! Ô, socorro! Ajuda aqui! Ô, é sério! Ô, ajuda a gente aqui, por favor! É sério, ajuda aqui! Ô, amor de Deus, cara! Não, eu tô brincando, tá? Ô, moço! Ô, moço! O cara tá vindo, gente. O cara tá vindo. É sério. É, por favor. Gente, Deus. Gente, dois anjos enviados pelo Senhor. Vai ajudar a gente agora. Eles escutaram a gente. Ó, agora a Pilar vai lá. A próxima vez que a Pilar... Ajuda aí, moço! O cara nunca mais vai ajudar elas. Olha só como é que tá. Aí agora a dificuldade pra ela subir, ele vai primeiro levar a Pilar, e depois ele vai voltar pra buscar nós dois. E eu espero que a gente fique viva, enquanto isso. É, a Pilar vai primeiro... A Pilar vai primeiro... Moço, não demora. É muito mal que a gente tá aqui perto do Márcio. Eu tô com muito medo. Olha, gente, a Pilar vai primeiro agora. Cara, a gente ficou muito, 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 mas eu acho que o Márcio não deixou o cara escutar. O cara já chegou até agora. Ele já levou pra lá. Agora a Mayara tá indo. Depois, assim, eu e eu, espero conseguir subir nessa porra, hein? Ai, eu tive isso de ficar numa sozinha. Não é meme, gente. Não é meme. Eu morro de medo de ficar numa sozinha. Puta que pariu. E aí, eu sou um moço. Só esse anjo que veio salvar nós, acabou de ir buscar a minha filha aqui mesmo. Mas essa escadinha vai, 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 vai. Peraí. Peraí. Ih, gente, tem que ir lá, né? Moço, meu Deus, meu Deus. Tá vendo aí? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Tá continuando aqui. Obrigado, meu Deus. Acho que eu tô cuidando de um filho. Meu Deus, meu filhado. Ai, gente. Tô pela sua cara na boca. Achei que eu não soubevivei. Coração de uma bateria. Gente, o cara do Jete me deixou ali. Cheguei, galera. Nunca mais uma água. Próxima vez que vocês quiserem procurar a porra, na jaca, eu vou comprar o mercado. É, mas só pra você. Deixa eu falar, olha só. Pelo menos tá tudo bem com a gente, entendeu? Os caras ajudaram a gente pra caramba, o cara do Jete. Então, agora a gente vai finalizar esse vídeo. A gente não imaginou, nunca que a gente imaginava que o enredo do vídeo é ter esse, atrás de uma jaca. Mas se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like. Comenta aí bastante quais vídeos vocês querem aqui no canal. Se inscreva pra ajudar. E a gente não tá com muita fita, ela tá cansada e eu também tô morto. Então, ó. Cuidado com o mar. Beijo, delícia, estamos juntos. Beijo. E não teve jaca. Não teve jaca. A próxima vez que vocês arrumarem o jaca, eu vou dar com a tua jaca na cabeça de vocês. Olha só. Não quero saber.